Olá! Hoje vamos começar com o livro Brincadeiras das Artes, da Estrelinha Azul. E a atividade proposta é na página 3. Vamos montar uma galeria de arte? Você vai precisar destacar do livro Material de Apoio, na página 3, esses adesivos. Você poderá escolher as suas obras de arte preferida e depois colar nesse espaço. Nesse livro nós vamos encontrar pinturas, esculturas, músicas, brincadeiras e espaço para mostrar muita criatividade.